E atenção, meu povo amigo, o delicioso é me cantar. E na zoeira, do repente, nós vamos nos apresentar. E na zoeira, do repente, nós vamos nos apresentar. E Mário Alberto foi-se embora pro congresso, lá na China se encantou com a chinesa, que era rica, dova e fina. Separou a estaçãozinha pra ficar com outra menina. E a minha irmã diz que agora é pobre, chora, miséria e rapeio. Alugou pra nós um quarto que é pequeno, escuro e feio. Pois família é pra essas coisas, só que menos pra dinheiro. E o Hélio bateu asa com o empresário, foi embora, foi fazer sua carreira. Deixou a gente de fora, somos um homem de negócio e temos que matar a empregada agora. Atenção, meu povo amigo, o delicioso é me cantar. E na zoeira, do repente, nós vamos nos apresentar. E na zoeira, do repente, nós vamos nos apresentar. Pediu pra parar a mão! Fica à vontade, viu? Pode ir botando o dinheiro aí. Olha o dinheiro a seta. Olha o dinheiro é pra botar, minha senhora é pra pegar. E aí, tá? Boa noite! Olá! Muito boa noite! Boa! Muito obrigado você que está assistindo a gente aí em casa. Alguém vem com parente aqui? Alguém? Parente? Olha, a galera gosta de levar os parentes. É muito bom os parentes da gente. Eu sempre gostei muito dos meus primos. Dormia na casa deles, assim, não gostava muito deles. Era mais porque ele tinha as coisas mesmo. A galera tinha os... Tinha ar-condicionado. A gente é do Nordeste. Vocês sabem que um dia no gelado é um luxo pra gente. É uma coisa bacana. Quando você vai dormir na casa das outras pessoas, por quê? Que ela sabe o free que faz e dá o diabo de um guardanapo, véi, pra gente se engolhar quando a gente vai... Nunca cobra a pessoa toda, só vai estar nos peitos. Você tem que ficar sacrificando os pés uma hora, a cabeça um pouquinho, às vezes fica... É muito ruim isso aí. Porque eu não gosto de dormir na casa dos meus primos é porque ninguém acorda. Por quê que você acorda a dez e meia e você fala Ninguém almoça, não, nessa casa, não? E não pode fazer barulho. Você olha por lá, tá... Pessoal... Dormindo. E tudo quando não pode fazer barulho, parece que faz mais barulho. Você tá andando dentro de casa, o osso estala. PÁ! Você explanta. Você bota água no copo e faz... Good, 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 good! Você bebe uma argolada rea feia, né? Glá, glá, glá... O estômago você escuta fazer... Isso é com o primo rico. O negócio agora é quando é com a irmã rica. Quer ver? Presta atenção. Espera, 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 espera... Vem! Não, 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 espera, 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 espera... Ai, meu Deus! Espera aí, gente... Olha aí. Solta... Ei! Mas teu nome... Ô, 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 ô... Coiço, eu não aguento mais não, Coiço. É muita correria, velho. Ai, meus irmãos, eu tô tão triste. Ela tá chorando. É o quê? O que foi, mãe? O que foi? Você está chorando por quê? É porque Mário Alberto me traiu na China e, desde isso, eu tô com um aperto no peito. Com um aperto no peito, por quê? Se o chifre é na testa. Irmãzinha, olha, velho, deixa eu lhe dizer. É porque eu entendo, o chifre, quando vem de longe, a pancada é maior, porque o impulso é grande. Tem isso aí. Vadiu. É o quê, velho? Eu não sei por quê, mas Mário Alberto me trocou por uma chinesa. E foi? Ai, Vadiu, o que é que ela tem que eu não tenho? O zóio bem apertadinho. E eu não entendi por que essa troca, porque se ele é cirurgião plástica, ele podia ter feito no zóio dela mesmo, né? Pois é, eu não. Apertado o zóio dele. Maralizou, maralizou. É porque Mário Alberto, ele foi para um congresso na China e foi lá que ele pulou a serra. Olha aí. Ai, meus irmãos, vocês são tão lindos. Obrigado. Eu queria agradecer, eu queria muito agradecer por vocês terem vindo morar aqui comigo. Isso, a gente agradece. Não precisa ter essas coisas demais, não. Se você quiser fazer alguma coisa por nós, é só não cobrar o aluguel, né? Oxi! Família, é para essas coisas, é menos para dinheiro, menino? Tá vendo aí, Cris? Tá vendo? Ainda mais agora que eu tô pobre. Tá pobre. Você tá pobre não. Minha filha, você tá se deixando abater por um negócio que não é tão grande igual você pensa. O quê? Porque você foi abandonada. Sim. Você foi humilhada. Chifruda. O cara ali traiu. Tome chifruda. O cara deixou você aqui sozinha e as pessoas olham pra você e falam assim... É aquela chifruda velha! Olha a corna! Olha a corna! Entendeu? Souzinha! 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 Ai, acho que despistamos aquele segurança mala, hein, mano? Ai, meu Deus! Se eu soubesse que ele não ia nos deixar sós, um só segundo, eu não tinha nem aceitado! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai! Ai, você ainda precisa nem de segurança! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ah, não! Vocês correm demais, meu amigo. Correm mais que o ladrão. Eu nunca vi um negócio desse, não. Josebson, né? Josebson, meu querido, você não precisa, querido. Ficar o tempo todo grudado na gente, não. Negativo! Os Rondos pediu pra eu ficar na cola e apesar do meu tamanho aqui, se faça que ele não tá nem me vendo. Ai, meu Deus do céu. Com essa suvaqueira aqui não dá, né, mano? Tô naçãozinha. É, eu tinha que voltar por causa das coisas, pra falar que o negócio me deixou lá se tiver algum problema, eu esqueci. Severina, vai, faz uma forcinha aí, né? Como é o nome daquele spread bem alto? É difícil. Pronto. É, eu queria sair um pouquinho mais cedo, antes do expediente. E o que tem a ver, é difícil com o expediente, minha filha? Porque é difícil. Continuar trabalhando no dia de hoje, sabendo que eu não vou mais ser rica. Severina, eu vou liberar você hoje, tá? Mas só porque eu não preciso mais de você, tá bom? Inclusive, José Ebsen, isso serve pra você também, meu querido. Você pode tirar um intervalo, tá? Que eu não vou precisar mais de você. Até porque eu vou precisar da ajuda do Aramel para algo no banheiro, né, meu amor? Eu vou? Eu vou sim. Não, vou sim, mano, vou sim, vou sim. Opa! Tudo bem, mas eu vou ficar lá na porta do banheiro como segurança, pra prevenir, né? Pode ir. Ai... Esse mano não dá, não, hein? Esse mano é que não dá, não. Peraí que vocês acham rápido demais, viu? Ih, agora tu sabe o que quer fazer, né? É o quê, velho? É só esperar passar o período da avaliação aí, ó. Quando eu começar a ganhar dinheiro? Porque ela tá em teste, né, o segurança. E eu vou dizer a coisa. O Vraguinho esnobou a gente com a Jemfner. Tu viu, esnobaram nós. Mas eles vão acabar pedindo empréstimo em gulo cuspe do Série L. Minha amiga, eu quero cancelar! Não, minha amiga, você não tem nem o meu número. Meu número é 38, você só tem 38. Eu vou fazer o que é que esse sapato dorme dentro? Vou fazer um show do patatipatatá. Alô? Oh, meu Deus do céu. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu mesmo. Tá aí, ó. Foi invertir em sapato, lascou em salto alto. Vocês podem rir, viu? Porque Josebson nunca vai dar certo como guarda-costas. Sabe por quê? Porque Josebson é um mole. Ele é um bosta na água. Sabe o que é que ele fazia? Quando a gente era criança, toda vez ele desmaiava quando a gente brincava de médico. Brincava de quê, rapaz? Olha aí o que é que tá acontecendo. Ah, então ele veio pra São Paulo pra fazer outra consulta, né, rapariga? Não! Não veio, não. Ele veio pra trabalhar pra Sãozinha pra ficar longe dela e eu puder namorar mais ela. Brincadeira, mano. Brincadeira. Esse mano aí não tem condição, não, mano. Não vai ter condição com ele, não, mano. Desculpa, gente. Desculpa ter entrado no banheiro sem bater. É que a senhora tava fazendo uns barulhos estranhos, aí eu tive que entrar pra ver igual que ela. Meu querido... Deixa eu falar uma coisa pra você. Depois da amostra grátis do seu serviço, eu sou capaz de contratar um segurança só pra manter você longe de mim. Ai, irmãzinha, o que é isso? Reclamando segurança desse eficiente, minha filha. Olha o que que tá acontecendo. O que está acontecendo, Ronivaldo, é que o serviço do seu segurança não está me satisfazendo. Sabe o que que acontece? Ele não nos deixa sós nem dois minutos. Eficiente? Dois minutos pra mim já é o suficiente, mano. Desculpa essa suvaqueira de vinho, vai. Aquele não é guarda-costas? Guarda-costas tem que ficar perto, não pode sair nem um pouquinho. Como é que você não está satisfeito? Por quê? Lógico. Você não viu ele em ação? Aí se se perder no mato, você é mesmo que um curupiro, meu amigo. Ele acha água, monta cabana, faz tudo, você tem que ver ele em ação de verdade, não é não? Que menino! Isso aí é um... O que é que ele é? Muito útil pra galera. Muito útil! E ó... Tá vendo? Já pode começar atendendo a porta. Vai! Aí já é demais, né, meu amigo? Aí é exploração. Se fosse pra ser porteiro, eu teria aceitado o emprego de Braguinha. Rapaz! Faça o serviço! Faça o trabalho! Não toma nem banho! Boa tarde! O que é isso aí, meu amigo? O salto! Um assalto? Trouxe o 38! Meu Deus! Ele tá armado lá com 38! Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso, Josephson? Rapaz, o homem morreu! O que é isso aí, Josephson? Eita! Que... Segurança eficiente assim! É! Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, meus queridos. Eu não vou gastar uma libra exterlina minha com segurança grudento. E é que ainda desmaia por causa de um sapato. Deus me livre, vamos embora! Meu Deus! Ai, que absurdo! Um vaqueiro, mano! Oxe! Vocês estavam brincando de médica, cara? Eu não disse que toda vez ele desmaiava? Ah! E não deixei ele babar aí no sofá, não, viu? Quem vai lhe passar sou eu. Eu vou sair já, já. Eu tentei ajudar, viu? O problema agora é de vocês. Se virem aí. Com licença. Eu preciso de alguém pra receber os sapatos. Tá no nome de Jennifer. Jennifer? Hum... Meu nome é Zefa, cacete. Zefa, cacete. Não, foi um engano. É outro apartamento. Outra história. Não quer pagar, não. Mãe. Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, meu Deus! Fala, minha Nossa Senhora! Fala em Deus, Pai. Só tem maluco aqui! Fala, vóia. Meu filho, é o seguinte... Eu fui arrumar lá o negócio de eletricidade e levei um puta soco! Tô elétrica. Se quer dançar, sai um forró elétrico pra dançar, um forró. Vixe, mas nós não sabemos ainda o que fazer com o José. Vixe, meu Deus. Vixe, eu já sei, pai. Eu vou botar o José pra ser meu vendedor de rua. Dá certinho. Pronto, aí deu certo. Que aí ele passa o dia todo de na rua e nós ficamos juntos nós dois namorando só. Segura, moça. Ai, meu Deus. Cadê o Melinhoto que tava aqui, hein? Fugiu, foi? Fugiu e levou o seu emprego de segurança. Agora você vai vender cor na rua, meu Deus. Ah, então está tudo pronto, meu filho. Aí eu não repito, porque eu quero, sabe o quê? Eu quero energizar com uma repente a minha dança aqui. É! 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 Só quem tem culpa é o Zon!